Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado! Eu e minha casa serviremos ao Senhor! Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a couraça de São Patrício. Levanto-me neste dia que amanhece, por uma grande força, a invocação da trindade, pela fé na tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo e de seu batismo, pela força de sua crucificação e sepultamento, pela força de sua ressurreição e ascensão, pela força de sua descida para o julgamento dos mortos. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e do prêmio, pelas orações dos patriarcas, pelas previsões dos profetas, pela pregação dos apóstolos, pela fé dos confessores, pela inocência das virgens santas, pelos atos dos bem-aventurados. Levanto-me neste dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me neste dia que amanhece, que a força de Deus me dirija, que o poder de Deus me ampare, que a sabedoria de Deus me guie, que o olhar de Deus me vigie, que o ouvido de Deus me ouça, que a palavra de Deus me faça eloquente, que a mão de Deus me guarde, que o caminho de Deus me esteja à frente, que o escudo de Deus me proteja, que o exército de Deus me defenda, das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que me ameace corpo e alma, contra a encantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todos a quem eu falar, Cristo na boca de todos os que me falarem, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem, levanto-me neste dia que amanhece por uma grande força, pela invocação da trindade, pela fé na tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da Criação. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versículos 11 ao 15. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez e Sião se rejubile no seu rei. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem arpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levantem de seus leitos com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 15, dos versículos 26 ao 15. Capítulo 16, versículo 4a Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Reflexão O belíssimo retrato de Atos dos Apóstolos 16 nos introduz em uma das comunidades mais caras ao Ministério Paulino, a dos filipenses. Uma igreja que começa em casa e a partir de mulheres. A singeleza do relato toca a nosso coração para percebermos como a palavra de Deus tem caminhos inesperados para inundar a todos com sua graça. Lídia acolhe os missionários em sua casa e dali nasce um dos cernes do cristianismo antigo. As mulheres que oram à margem do rio recebem águas ainda mais profundas para suas vidas. A Força do Evangelho Em São João seguimos ouvindo Jesus sobre as promessas maravilhosas a aqueles que agem espalhando a boa nova. Desafios presentes e futuros, mas a certeza da presença do Senhor que deu sua vida para que tivéssemos ainda mais vida. A fé não será abalada porque o defensor que vem da parte de Deus orientará todos os corações. devolvendo o ânimo e firmando os passos na direção do Senhor da vida. Tenha um santo e abençoado dia. e abençoado dia. A Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto